Música Diretor Timor Telecom HTT, única solução a resolver o problema da internet e a Timor-Leste, Mac Fibra Óptica. E a quarta semana, Comissão e Parlamento Nacional que tomam conta sobre as suas infraestruturas que a audiência responsável do operador de telecomunicação que existe a Timor-Leste, que a gente tem a Timor-Telecom, telecomsel e telemor, que discutem com o problema de internet com a velocidade toda a Bebeque. A audiência, o diretor Timor-Telecom, Manuel Cárceres, explica fatores que impliquem a rede de internet estável e incluem a distância de satélite para a RAI. Também, o operador de telecomunicação todo recomenda que o governo de Timor-Leste acelera o processo de fibra óptica e que garantem a velocidade de internet para a população. Nós temos preocupações, nós nos informamos, reconhecemos que temos que fazer problemas sobre internet e a Timor-Leste. Nós temos que resolver a internet, mas o cabo submarino com a fibra óptica. Também, o operador de telecomunicação usa satélite. Nós usamos satélite para transmitir mais RAI e distâncias. Os satélites de mais RAI valem 8 mil quilômetros, valem leutas. Então, a atmosfera influenciamos a rede de internet e a RAI. Nós temos que resolver a situação sobre o cabo submarino com a fibra óptica. Nós agora usamos satélite e nós usamos a telecomunicação, mas nós temos que resolver a situação. Nós temos que resolver a situação. Nós temos que resolver a Timor-Leste. Nós temos que resolver a lei. Quando falha, por exemplo, na internet, a lei da maiz indonesia, quando tem a flores de indonesia, nós temos que resolver a TV. Também tem que fazer a antena aí, a força mínimo na terra, a gente tem que fazer a linha. Mas quando tem a antena aí, a gente tem que fazer a linha, a gente tem que fazer a linha. A gente tem que fazer a capacidade de rede. E a Biban Hanessan, presidente da Comissão E Interino, deputado Fabião de Oliveira, afirma que a Comissão E, se for atenção para o governo, a total prioridade é para o processo de instalação cabo-fibro-ótica, também é a única solução para que ele garante qualidade de internet. A Biban Hanessan, presidente da Comissão E Interino, deputado Fabiano de Oliveira, afirma que a Comissão E Interino, deputado Fabiano de Oliveira, afirma que ele garante qualidade de internet. A Biban Hanessan, presidente da Comissão E Interino, deputado Fabiano de Oliveira, afirma que ele garante qualidade de internet. A Biban Hanessan, presidente da Comissão E Interino, deputado Fabiano de Oliveira, afirma que ele garante qualidade de internet. A Biban Hanessan, presidente da Comissão E Interino, deputado Fabiano de Oliveira, afirma que ele garante qualidade de internet.